Então, o que eu recomendo para quem está iniciando, de verdade, assim, não tenham medo dos problemas, das dificuldades, busquem fazer coisas grandiosas e, assim, uma coisa importantíssima, por mais difícil que esteja, não desista. Estávamos aqui, eu e o meu convidado, para começar essa entrevista nos 50 CIOs, falando da importância de nós deixarmos um legado e, principalmente, colecionarmos momentos, momentos prazerosos, importantes, felizes da nossa trajetória e, principalmente, uma trajetória de vida e profissional que esse meu convidado de hoje traz em sua bagagem. Luiz Gama, um grande prazer poder te receber aqui no nosso estúdio, na nossa empresa, para esse nosso bate-papo, falando da sua história, história de vida, história profissional. Meu muito obrigado. Bom, Renato, agradeço demais. Acho que o trabalho que você tem feito aqui, não só comigo, como com outros entrevistados também é um trabalho fenomenal. Eu, que sou uma pessoa que adoro biografias, tenho assistido alguns episódios e é muito bom, a gente aprende com essas histórias. Então, mais uma vez, agradeço o convite aqui e o ótimo acolhimento de toda a equipe. Legal. Luiz Gama, você sabe que o propósito do nosso projeto é esse mesmo, colecionar boas biografias de pessoas que estão por trás da TI e estão revolucionando, não só o nosso país, mas o momento global que nós estamos também. Só que eu queria dar um passo para trás, relembrar momentos de Mirassol, Mirassol São Paulo, interior do estado de São Paulo, onde você nasceu. O que vem na cabeça quando falamos de infância para você, Luiz Gama? Olha, Renato, foi uma infância, assim, extremamente feliz. Eu morei em fazenda até os 10 anos de idade. Que legal. Então, poxa, aquela coisa, aquela infância com gostinho de fazenda, no meio da natureza, brincando com os animais, andava a cavalo, nadava no rio, comia fruta ali no pé, jabuticaba, goiaba, polcã e tudo mais. Meus pais, minha mãe ali cozinhando, fazendo coisas muito gostosas, bolos e tudo mais. Meu pai tinha ali uma atividade de fazer a administração de uma fazenda, tinha, claro, várias outras pessoas que ajudavam ali, mas administrava tudo ali, cuidava de animais, gado, leite, café e tudo mais. Então, foi uma experiência muito boa, foi uma infância muito feliz. E me lembro muito, a gente morava numa casa, uma casa enorme, a gente morava na casa da sede, a gente chamava ali de casarão. Era uma casa enorme, quartos, muitos quartos, a gente não usava todos, uma sala gigante, cozinha grande, aquela coisa de fazenda, aquela cozinha com fogão a lenha, varanda quase que na casa toda ali, com redes e tal. Então, foi uma infância, assim, extremamente feliz. Eu acho que me ajudou muito até na formação, né, esse período aí até os 10 anos vivendo em fazenda. Você sabe, Luiz Gama, quando eu estava apreciando a pauta da sua história, né, para quem não sabe, a gente se reúne aqui, mas tem a pauta, tem ali um estudo prévio. Eu me identifiquei muito com a sua infância, né, eu vim de fazenda também, a família da parte do meu pai, toda de fazenda. E a coisa que eu mais gostava na vida era chegar nas férias escolares, eu morava com a minha mãe em outra cidade, né, mas era ir para a fazenda junto com meu pai, com meu avô, com meus tios. E lembrar muito disso que você falou, né, fruta no pé, brincar ali, né, nas coisas. Porque a fazenda é um parque de diversões para uma criança, né, cavalo, pescar, correr, terra, né, aquelas coisas que os adultos faziam. Então, muito legal essa sua história na fazenda. E aí chegou o momento de você poder, assim, investir nos estudos. Como que foi fazenda, estúdio? A fazenda era próxima de Mirassol? Não muito, não muito, né, e assim, eu estou falando de mais de 50 anos atrás, né, então, estou com 54 anos. Então, naquela época, tudo era muito difícil, né, você não media a distância, você não media a dificuldade pela distância, mas sim pelas condições, né. Então, era rua de asfalto, não tinha asfalto, era terra, né, então, era tudo mais complicado, né. E, para você ter uma ideia, todo dia eu acordava às 4 horas da manhã para começar a aula na cidade, às 7, né. Então, era uma jornada, né, acordava, tomava banho, café da manhã e tal, andava aproximadamente 1 quilômetro, né, todo dia de manhã, da casa, né, do casarão até a entrada da fazenda, né, o ônibus da escola pegava a gente na entrada da fazenda, né. Então, andava todo dia de manhã ali aproximadamente 1 quilômetro, né, e, puxa, com frio, né, muito frio de manhã, ia ali agasalhado, às vezes dias de chuva, né, então, né, colocava ali a galoxinha, guarda-chuva, né. Naquela época, assim, eu até brinco muito com meus filhos hoje em dia, né, que eles vão de van para a escola, vão de carro, ou às vezes moram ali a duas quadras da escola, né, e não era a nossa realidade, né, a gente de fato ia a pé, né, poxa, mas por que não ia de carro? A gente usava carro, sei lá, para uma emergência, para ir para a cidade, no hospital, fazer uma compra, fazer uma farmácia, mas o carro não era um cotidiano como é hoje, né. Então, foi uma experiência, né, uma memória minha, né, fiquei ali anos, né, acordando muito cedo, indo para a escola e tal, e, pô, e graças a Deus isso me engrandeceu, né, acho que fez parte da minha jornada, foi muito interessante isso. Muito legal. E aí começa a chegar aquele momento do trabalho, né, Luiz Gama, porque você é de uma geração, eu também sou, que, assim, quanto antes começar a trabalhar, né, mais rápido a gente conseguia entender das coisas, ganhar o próprio dinheirinho. Você tem lembranças do início, né, do trabalho mais formal ali, talvez já na cidade, como que foi? É, exatamente, né, como eu disse, eu morei na fazenda até os 10, mas logo ali mudei para a cidade, né, e comecei a trabalhar muito cedo também, né, e naquela época, né, para você ter um bom trabalho, o que se fazia? Se fazia o famoso curso de datilografia, né? Datilografia. Então fui lá, né, fazer o curso de datilografia e tal, e comecei já trabalhando, né, como datilógrafo, na verdade, como faturista, né, eu datilografava faturas, duplicatas, né, aquele famoso bordeiro que você mandava para o banco, né, as duplicatas eram descontadas no banco, então eu fazia toda essa parte, né, nota fiscal, todos aqueles formulários carbonados, né, hoje em dia você fala isso, acho que as pessoas mais novas nem sabem o que é isso, né, mas fez parte da minha história desde cedo, né. E foi numa empresa de móveis, você me falou, né? Exato, exato. Na época, Mirassol era uma cidade com muitas indústrias de móveis, né, era naquela época reconhecida como uma cidade moveleira, né, então eu trabalhava em uma dessas empresas, né, e, de novo, fazia ali datilografia, trabalhava no escritório, né, fazia ali todo esse trabalho de... hoje em dia seria a digitação, né, desses documentos todos. Luiz Gama, você sabe que eu fiz curso de datilografia também, porque uma das coisas é, olha, para você ir se qualificando, para você conseguir um emprego bacana, você tem que saber datilografar, né, e o início, né, de tudo isso, e passar de datilógrafo para o mundo do computador, foi exatamente o próximo passo, né, ou seja, as máquinas foram, começaram a ser substituídas, né, e começaram a chegar os tal dos mini computadores, dos PCs, né, dos desktops, enfim, e o computador começou chegando ali, né, foi esse momento que talvez a computação começou a te chamar mais atenção, foi aí que foi a porta de entrada? Exatamente, né, porque vamos lá, datilógrafo para digitador foi um pulinho, né, quando a empresa começou a comprar os equipamentos, né, e você até comentou aqui mini, né, mini já demonstra pouca nossa idade, né, era de fato mini computadores, depois que foram os microcomputadores, e ali eu comecei a trabalhar como digitador, né, passei de datilógrafo para digitador, aquilo me despertou muito interesse pela tecnologia toda, né, então, poxa, eu já conversava com o pessoal ali que fazia o software, pô, como é que é e tal, como é que faz, e aí me emprestaram o livro de COBOL, ali começou a história, né, pô, vamos estudar COBOL, e fui estudando, 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 em algum momento, né, me desafiei, né, fui lá, conversei com o meu chefe, falei, olha, queria trabalhar com aquele pessoalzinho ali, com aqueles quatro, cinco que ficam naquela salinha pequenininha, fechada e muito gelada, né, eu quero trabalhar lá dentro da sala gelada, e tive essa oportunidade, pô, vai lá, então, começa como programador ali, né, fazendo alguns programas em COBOL, e ali foi legal porque logo na sequência eu tive uma oportunidade, né, começaram, de fato, a aparecer os microcomputadores, com um custo mais acessível e tal, e o pessoal falou, olha, Gama, eu tenho, temos aqui alguns programadores em COBOL, mas a gente vai começar a comprar microcomputadores, e lá é The Base Clipper, né, você quer aprender Clipper para poder trabalhar ali com a gente, né, falei, ótimo, é, de novo, né, vai eu lá comprar livro de Clipper, né, naquela época você não tinha, como tem hoje, né, curso, treinamento, tudo online hoje em dia, né, então, acabei ali debruçando em cima de livros de Clipper, e comecei a fazer ali os programas em Clipper, né, e daí foi correndo a história, né, dali nasceu o Gama focado em tecnologia, né. Que legal, ou seja, tudo muito difícil, com muita garra, muito estudo, né, a gente sempre fala isso hoje, né, pô, qual que é o modelo, né, pra vencer na vida? É estudar, é aprender coisas novas, é ler, é assistir, é se desafiar, não tem outro modelo, né, Gama? E uma das coisas que eu tento imaginar que aconteceu com você, é que, apesar de Mirassol não ser uma cidade muito pequena, é uma boa cidade, né, pro interior do estado de São Paulo, a gente sempre tem o sonho de ir pros grandes centros, são nos grandes centros que moram as maiores oportunidades, né. Foi assim com você também, Cedro? Você se desafiou saindo ali da cidade natal e indo pra um grande centro? Exatamente, isso é um ponto bastante importante, porque chega o momento da vida, né, terminei o colégio ali, tinha que fazer faculdade, e não tinha na região ali faculdade de tecnologia, na verdade tinha uma faculdade, mas era um curso diurno, né, e eu naquela época já trabalhava, né, já trabalhava, já era programador, já era desenvolvedor, né, já tinha a minha vida, né, já tinha o meu dinheiro, não dependia mais de paz e tudo mais, falei, cara, não dá pra eu parar de trabalhar pra estudar durante o dia, né. Então, foi quando eu olhei pra algumas oportunidades, né, e assim, falei, bom, já que eu vou ter que sair de Mirassol, já vamos dar um passo gigantesco, né, já saí de Mirassol pra São Paulo, né. Pra São Paulo. E vim, vim pra São Paulo e já tinha feito pesquisas e tudo mais, já tinha ali uma faculdade na cabeça, né, já tinha conversado ali. Na verdade, conheci uma pessoa de Mirassol que veio estudar em São Paulo, no Mackenzie, né, então já tinha ali meio que na cabeça, né, falei, pô, esse Mackenzie é legal, né. E foi, né, vamos correr atrás do sonho, né, e acabei, quando eu pedi demissão, né, da empresa que eu trabalhava em Mirassol pra vir pra São Paulo, nessa época eu já tava trabalhando na Expresso Mirassol, que era uma empresa de transporte e logística. Então, quando eu pedi demissão, falei pro meu chefe que eu queria vir pra São Paulo, ele falou, não, a gente tá aí abrindo o filial em São Paulo, então você vai trabalhar pra poder fazer todos os sistemas pra nossa filial de São Paulo, né, pra trabalhar na área de tecnologia do filial de São Paulo. Então eles abriram as portas pra mim e assim eu vim e já vim com o emprego acertado, né, que foi uma grande facilidade pra mim. É verdade, porque São Paulo já traz grandes desafios, né, a cidade muito grande, competitiva, e vir com um trabalho é um passo super legal. Gama, quem te conhece, quem sabe dessa trajetória, sabe muito bem, assim, o quão reconhecido você é, o seu trabalho, né, você é uma pessoa muito querida, né, pela comunidade, atingiu postos máximos, né, nas cadeiras de TI, de grandes companhias, de diferentes setores, né, eu acho que uma das coisas muito importantes da TI é que ela nos dá a chance de poder ser um profissional numa área moveleira, logística, de mídia, varejo, né, ou seja, e a gente conhece muito do negócio, né, eu queria explorar um pouco isso com você, né, ou seja, o quão esse nosso, essa nossa profissão de TI, ela nos abre o horizonte, né, de sermos pessoas não só de tecnologia, mas de entender do negócio, né, e fazer que a tecnologia seja um propulsor, né, um alavancador de novas frentes pro negócio. Eu queria abrir um pouco desse capítulo com você. Bom, de novo, às vezes as pessoas me perguntam, né, falam, nossa, você passou por vários segmentos distintos, né, você planejou a tua carreira e tudo mais, na verdade não foi tão planejado assim, é claro que eu sempre estava buscando novos desafios, mas não foi exatamente um planejamento passar por diversos setores. As coisas foram acontecendo, eu acabava sendo convidado para sair de uma empresa para outra, né, e tive essa oportunidade de passar para os mais diversos setores e aprender muito, né, como você colocou aí, varejo, mídia, farmacêutica, banco e etc. E acho que o grande ponto, né, além de tecnologia que me impulsionou bastante na carreira, foi a questão de liderar pessoas, né, na verdade, mais do que liderar, é de conectar pessoas, né, de engajar pessoas, né, acho que esse que é o desafio que a gente tem na carreira, e me ofereceu bastante nesse sentido, inclusive trabalhando em projetos internacionais, né, multiculturales, com as pessoas aí, com as mais diversas culturas, conhecimentos e tudo mais, né, trabalhei um tempo fora do Brasil. Então foi muita coisa acontecendo aí e me desenvolvendo, né, hoje em dia me considero um profissional mais completo, graças a essas oportunidades, experiências, e o apoio de muita gente aí no decorrer dos anos da minha carreira. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita, muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cyber Security desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pen-teste e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Gama, você sabe que eu já te conheço, talvez aí próximo de 10 anos, né, e eu já tenho essa fotografia do Gama sendo um líder, né, um grande conhecedor da área de tecnologia, né, um conhecedor dos negócios aos quais você passou. E tem algum projeto que te marcou muito, assim, seja mais recente, seja mais no início da carreira, que para você foi uma marca ali, um divisor de águas na sua carreira? Tem, na verdade, assim, foram vários projetos, mas sempre tem aquele que, de verdade, é o divisor de águas, né, é aquele que separa os homens dos meninos, né, como dizem por aí. E quando eu estava na Globocabo, que hoje em dia é a NET, né, NET teve a cabo, mas eu estava na Globocabo e a Globocabo, na época, eles foram comprando várias operadoras de TV a cabo pelo país, né, nós já tínhamos ali a feita aquisição de mais de 50 operadoras. E qual que foi o grande desafio da época? Era unificar o ERP, né, ter o único ERP para todas as operações. E a gente acabou ali desenhando, planejando, projetando uma ação ali, um projeto de um ano com um orçamento bem específico, né, era um ponto muito crítico na época, não estourar o orçamento, né. Então, 12 meses de trabalho, aquele famoso projeto de troca de ERP que você tem que virar 1º de janeiro com o ERP novo funcionando. E mais desafiador ainda, né, era um projeto Big Bang. Olha, a gente vai desligar mais de 50 ERPs no mesmo dia que vai ligar o outro. E tudo tem que funcionar. Pô, não precisa dizer que foi uma loucura aquilo, né. Então, várias vezes trabalhando na empresa, assim, 30, 36 horas sem sair da empresa, né, aquela coisa que você ia trabalhando, trabalhando, quando cansava, você dava uma cochiladinha ali em cima da mesa, né, às vezes deitava ali no carpete, tomava uma sonequinha rápida, e trabalhando muito, né. Conseguimos fazer essa virada, foi uma virada bastante importante para a Globo Cabo na época, né. A Globo Cabo passava por um momento ali de... As ações na bolsa estavam muito baixas, né. Então, era até uma questão de credibilidade, né. Várias empresas, vários ERPs, né. Pô, será que os números da empresa estão corretos? Então, quando a gente colocou esse ERP no ar, nossa, as ações subiram, assim, muito, muito. Mas foi uma coisa, assim, quase que um milagre, né. E foi tudo fruto da implantação do SRP. E é claro que isso me abriu muitas oportunidades dali para frente, né. De fato, ali, eu me transformei num gestor mais completo. Poxa, que legal. Bacana lembrar disso, né. É mais ou menos, assim, aquele esforço que valeu muito a pena para te trazer aos tempos de hoje, né, com a experiência que tem, com a reputação que se tem também. Muito legal. Parabéns pela sua jornada. Gama, vamos falar um pouquinho de história da TI, né. Vamos ser mais nostálgico aqui, né. Poxa, você tem aí facilmente, né, 30 anos de experiência, né, na área de tecnologia, muito mais de trabalho. Olhando essa jornada toda da tecnologia no Brasil, desde os anos 80, 90, né, os anos 2000, e chegando até os tempos de hoje, nós estamos gravando, né, em 2023, esse nosso conteúdo. Quais foram os grandes marcos da TI, assim, aquelas grandes ondas da TI que, para você, assim, uau, isso daqui não esperava, isso daqui foi muito legal, isso daqui me exigiu mais. Quais são essas grandes ondas? Bom, acho que está muito fresco na cabeça de todo mundo a questão da pandemia, agora que foi, assim, um propulsor gigantesco dessa transformação, né. Foi. Mas quando a gente fala de transformação digital, na verdade, isso começou a acontecer muito tempo atrás, né. Vai, em 95, quando a internet de verdade começou a pegar força no país, ali, na minha visão, ali foi o começo desse processo de transformação digital, né. Ali que foi a virada de chave. E todo mundo começou a ter muito mais facilidade, acesso à informação, conteúdo, todo mundo, né, ali em 95, todo mundo já tinha sua conta no UOL, né, já usava o chat, já fazia toda aquela interação virtual. E dali para frente, tudo foi acontecendo, né. Eu acho que esse foi um grande momento, foi o start, né. Eu lembro que em 98, 99, eu estava trabalhando, né, no operador logístico, e naquela época a gente colocou rastreamento nos caminhões, né. Então nós colocamos, na época, a empresa Nelson Piquet, né, colocamos lá aquelas antenas gigantes em cima dos caminhões, né. Então a gente conseguia rastrear os caminhões, o motorista conseguia lá trocar informações, trocar, digitar os dados, né, no equipamento até rústico naquela época, né. Olhando hoje, né, no equipamento rústico, um teclado grande, pesado e tal, ele conseguia digitar ali onde que ele coletava, né, o momento que ele coletava o pedido, o horário, se estava ok ou não e tal. E tudo isso, né, o operador logístico conseguia jogar essa informação pela internet, né, num site ali, para o cliente, né. Tem um caso lá que a gente, na empresa que eu trabalhava, eles atendiam a Volkswagen, né. Então fazia ali o Milk Run, né, saia coletando pelas várias cidades, pelas várias indústrias as peças, né. Então o pessoal da Volkswagen conseguia olhar ali real-time, né, onde que estava o caminhão, né, o que que ele já tinha coletado, se ele tinha coletado 100% dos produtos, né, se ele tinha coletado, se ele tinha que coletar 100 peças, se de fato 100 peças foram coletadas, ou ele coletou menos ou conseguiu trazer mais, né. Então ele já conseguia ter tudo isso real-time. E é claro que, nossa, tem muita história para contar, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, mas todo mundo foi trabalhando muito forte, a gente veio lá em 2008, a questão de cloud, que a Amazon saiu na frente ali, mas acho que lá por volta de 2010, 2012, os outros grandes também saíram correndo atrás ali, para acompanhar a Amazon, né, Microsoft, Oracle, etc. Todo o tema de transformação digital, de e-commerce, de experiência do cliente, né, de 2012 para frente, né. E todo mundo fazendo ali os seus pequenos avanços, os MVPs, né. E aí, claro, chegou a pandemia, né, e a pandemia foi, de verdade, o ponto crucial, porque quem transformou durante a pandemia, transformou, quem não transformou, morreu, né. Acho que a pandemia, de verdade, impulsionou, assim, exponencialmente, a transformação e a digitalização, né. Hoje em dia, a gente já não tem mais um mundo que trabalha com tecnologia, que trabalha com soluções digitais. A gente tem um mundo digital que tem uma estratégia para poder atender o público, né. Então já virou totalmente a chave. A pandemia foi quase como uma condição de sobrevivência. Se você não tiver, né, você não conseguia operar, não conseguia atender o cliente, não conseguia conectar as pontas, né. E a gente está vivendo um momento hoje, né, a gente já está pós-pandemia, aí facilmente um ano e meio, dois anos, que a gente voltou às atividades sem precisar de máscara, né, sem precisar de PCR, aquela coisa toda. E agora a gente está vivendo um momento de colocar a bola no chão, né, Gama. É mais ou menos assim, aquela euforia foi importante, ela aconteceu e agora é bola no chão, vamos arredondar essa bola e vamos priorizar os projetos, priorizar quais são as transformações que vão ser necessárias daqui para frente, né. Buscar muita eficiência da TI. Eu acho que nós estamos sendo muito cobrados, né, por uma TI mais eficiente, mais alinhada, né, com os objetivos concretos do negócio, né. Eu acho que é um momento agora também, que é o que você falou, né, dividindo os meninos dos homens e estratégias mais maduras, mais conscientes, né. O que você acha? É, exatamente. E acho que um bom exemplo, no meu caso mesmo, quando eu cheguei no OBA, aí há um pouco mais de três anos, não existia no Comex, ali, na diretoria executiva, uma cadeira de TI ali, de tecnologia e inovação, né. Essa era uma cadeira que respondia para o CFO, o VP de Finanças. Então, quando eu entrei, eu já fui para essa cadeira, né, e hoje, assim, não é que a tecnologia impulsiona o negócio, a tecnologia é negócio, né. Então, a gente tem isso muito bem definido dentro da empresa, né, é claro, com o apoio do nosso presidente, dos investidores ali, dos fundadores. É crucial que tudo que se conversa hoje, que a gente escuta de fato pessoas, processos e tecnologia, né. Não tem como você não fazer esse tripé, né, para poder sustentar tudo. A gente está num momento exato de revitalização da toda a nossa área logística, né. Nós mudamos recentemente de CD para um CD três vezes maior, né, a companhia está numa expansão fortíssima, né. Estamos num CD três vezes maior que o anterior, então estamos trabalhando em toda essa parte de como ganhar eficiência na operação logística. De novo, um CD que triplicou de tamanho, né. É, legal. Parabéns. Nós que moramos aqui na região de Campinas, né, a Rede Oba é, para nós, assim, uma referência, um benchmarking, né, de experiência nas lojas, de qualidade de produto, de, assim, a gente adora, né. Eu, estou falando aqui em nome da minha família, é o nosso preferido ali. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Gama, um dos capítulos aqui da nossa conversa é deixar uma mensagem para os jovens, né. Então, tentando voltar para o Luiz Gama, lá em Mirassol, né. O que você diria para um garoto que está lá em Mirassol com 15 anos de idade, 17 anos de idade, e que um dia te abordaria e dizia assim, Gama, eu queria ir para o mundo de tecnologia. Que recomendação que você me daria? O que falar para esse jovem? Bom, é claro que a resposta clássica é estudem, estudem muito, né, isso não tem como não fazer. Mas, mais do que isso, procurem grandes desafios, grandes problemas para solucionar. Porque quando você, de fato, soluciona grandes problemas, você acaba tendo relevância, né. Então, isso te abre a porta para outras oportunidades ainda maiores, né. Acho que o meu histórico de vida foi esse, né. Sempre tinha ali um problema a ser resolvido, eu olhava aquilo como uma oportunidade, e, poxa, vamos lá mergulhar, né. Aquele tipo de, né, de encrenca que ninguém quer, né. Pô, não traz esse problema para mim, não. Mas se você não enfrenta, não trabalha em cima desses problemas, você não vai gerar oportunidades, você não vai gerar crescimento. Então, o que eu recomendo aí para quem está iniciando, de verdade, assim, não tenham medo dos problemas, das dificuldades, busquem fazer coisas grandiosas. E, assim, uma coisa importantíssima, por mais difícil que esteja, não desista. Não desista. Porque, às vezes, né, a vitória e o sucesso está ali a um passo de você. Então, não desista. E estou olhando aqui na minha frente para uma pessoa que não desistiu, né. É um case de sucesso aqui como empreendedor, como empresário. Então, é uma empresa fantástica aqui, que atende várias pessoas que estão nos assistindo. Então, tem mais um case aqui que não desistiu. É, não podemos, né. Temos uma missão e, principalmente, uma responsabilidade muito grande, né, com as pessoas, né, com a história que nós queremos levar nessa nossa grande jornada de vida. Luiz Gama, eu queria agora abrir um capítulo que para a gente é super importante, né. A gente sabe que chegar longe, né, e realizar os nossos sonhos, a gente dificilmente consegue fazer isso sozinho. A gente faz isso com pessoas, né. E você é uma pessoa que tem isso muito, assim, característico na sua personalidade. Você é uma pessoa, né, de muito bom relacionamento, uma pessoa de muita gratidão às pessoas que te ajudaram nessa jornada. Vamos tentar lembrar de alguns nomes aqui que na sua jornada foram fundamentais para que o Luiz Gama seja essa pessoa que hoje ela é. Olha, são vários, tá. Vou citar alguns aqui e tem o Rodrigo Calisperes, né, que hoje está no Açaí, né. Trabalhei com ele no Carrefour, depois trabalhei com ele na Grand Vision. Grande Calisperes. Grande Calisperes, pessoa extremamente inteligente, me abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades, sempre me incentivou muito. É verdade. Então, um cara ímpar na minha carreira. Tive a oportunidade de conhecê-lo também, um ser humano maravilhoso, profissional, incrível, fantástico. Gosto demais, um amigo. Tem o Frank, né, Frank Randerheiler. Frank trabalhou comigo na NET, depois trabalhou comigo lá no SBT também, era o diretor de finanças lá do SBT. Cara fenomenal também, extremamente inteligente. Poxa, sempre me ajudou muito, me deu apoio. Então, uma pessoa que eu não posso deixar de comentar aqui. Tem a Juliana Kifuri, né, trabalhou comigo, né, foi minha líder lá na NET, né, por um bom tempo. Também é uma pessoa que, muito guerreira, né, sempre busca fortes, grandes desafios, né, e ela incentivava a gente a buscar grandes desafios também, né, me deu outras oportunidades de carreira também no decorrer da minha vida. Poxa, o Alexandre Telan, que é uma pessoa que a gente estudou junto no Mackenzie, né, mas é uma pessoa que, em alguns momentos da vida, me deu apoio, abriu algumas portas para mim, né, então acho que é importante citar o Alexandre também, como uma pessoa que me apoiou. E, poxa, assim, eu não posso deixar de citar o Alex, né, o Alex Brito, que é o CIO do OBA, é uma pessoa extremamente inteligente, que me impulsiona, que me motiva, né, então acho que líder é isso, né. Eu digo que eu sempre tenho que trabalhar com líder que eu admiro, porque isso te faz crescer, desenvolver e entregar mais, né. Então o Alex é um cara que eu admiro muito como líder, né. Estou muito, muito feliz de estar trabalhando no OBA com o Alex atualmente. Que legal. A gente até se emociona, né, Gama, de lembrar dessas pessoas, porque passa um filme na nossa cabeça, né. Muitas vezes a gente está naquele momento ali, a pessoa pega na nossa mão, nos ajuda, nos abre uma porta, nos orienta, nos chama atenção, né. Muitas vezes é num momento de dificuldade também, mas isso é o que vai moldando, né, o nosso caráter, moldando a pessoa profissional que nós somos. É muito bonito trazer isso nesse nosso bate-papo, né, essa lembrança dessas pessoas. Luiz Gama, falando agora fora profissional, o que o Luiz Gama gosta de fazer, assim, nos finais de semana, se conectar com a sua essência, esporte, lazer, o que você gosta de hobby, o que você tem aí que te reabastece? Bom, primeiro, família, né, curto a minha família, aproveito muito os finais de semana com a minha família. Eu gosto muito de fazer trilha de moto, né, então, o meu filho mais velho já faz trilha de moto comigo também, então, além de curtir aquele momento da natureza, você está ali do lado do filhão e tal, né, cinema com os meus filhos mais novos, né, e gosto de subir montanha também, né, minha esposa, né, sobe montanha também, a gente faz isso constantemente, né, agulhas negras ali, essas montanhas mais altas aí. Então, são diversões na natureza, né, que te alivia bastante, né, elimina o estresse, então é muito saudável. Muito bacana. Luiz Gama, estou super feliz de ter você aqui, né, compondo esse nosso projeto, o Entrevista 50 CIOs, que é a grande base que resulta anualmente, né, no livro por trás da TI, e tenho certeza que a sua história vai nos ajudar muito, né, a inspirar as pessoas, a deixar um grande legado, né, no nosso país, de grandes profissionais, né, que trilharam uma vida, né, junto à tecnologia. Então, fica aqui, meu, muito obrigado e te parabenizo pela sua história, muito bonita, de baixo, pé vermelho, como nós estamos falando aqui, né? Pé vermelho, exatamente. Pé vermelho, veio da roça, né, e hoje ajudando a transformar grandes negócios em realidade. Parabéns. Mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade e agora faço parte desses inúmeros cases, né, dessas inúmeras mini biografias aqui e espero poder contribuir com a carreira das outras pessoas. Muito obrigado. Parabéns, obrigado, valeu.